Olá, boa noite! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos à sétima aula da Semana das Cores. Gente, eu tenho certeza que hoje vai ser incrível. Vocês vão ver uma auto-maquiagem aqui, uma maquiagem, né? Ao vivo, em pele bronze. E vai ser maravilhoso, porque nós vamos utilizar a cartela de cores. Utilizar a colorimetria na maquiagem, gente. Hoje eu estou aqui de Rapunzel. Fui num evento, foi maravilhoso. E estamos aqui. Não parei desde 5 horas da manhã. E hoje é sábado. Tem muita gente em casa esse horário. Eu quero que vocês enviem para todo mundo. Envia, envia, envia para todo mundo. Porque hoje nós vamos ter maquiagem ao vivo aqui no Instagram. E eu tenho certeza que vai ser incrível. Então vocês vão aprender muito comigo. E o melhor de tudo, eu irei abrir as inscrições do curso mais completo do Brasil. É hoje que eu vou abrir as inscrições, gente. E o que eu vou fazer? Qual é a surpresa que eu tenho para vocês? Depois que nós acabarmos, vai ir para o grupo aqui o e-book, né? Tanto de colorimetria quanto para clientes. Então nós vamos botar esse e-book top, maravilhoso. Que vocês irão amar. Mas antes eu quero que vocês enviem para 10 pessoas. 10 pessoas cada uma pode enviar. Obrigada, Kelly. Obrigada a todo mundo que está enviando. Envia, curte. Quem não me segue, comece a seguir. Porque hoje nós vamos abrir as inscrições do curso mais completo do Brasil. Gente, somente hoje, né? Nas primeiras 24 horas, teremos o pagamento facilitado. Que pode ser feito em PIX e boleto, gente. Vocês têm noção disso? Quem não tem o limite no cartão de crédito e quer fazer o curso profissional, vai poder pagar em 12 vezes, né? A assinatura mensal em PIX ou boleto. E só são 100 vagas. Então vocês irão ter que correr para poder ser uma dessas 100 alunas. Porque no momento que a gente abrir as inscrições, tu pode ter certeza que vai poder... Que vai... Tu pode ter ser... Pode botar um pouquinho de água para mim, por favor? Pode ter certeza que vai ser incrível. Tu pode ter certeza que tu vai amar demais o curso. Gente, aqui tem várias alunas. E as alunas podem falar aqui, né? Que o curso é realmente o divisor de águas na vida de vocês. Então eu vou começar. Minha modelo já está aqui, onde a gente fez o teste de coloração. Vamos dar uma recapitulada, né? No que que a gente trabalhou essa semana toda. Eu comecei a semana das cores no domingo, tá bom? Então a gente vai conversar um pouquinho aqui. Vai falar um pouquinho. Eu vou daqui a pouco desativar os comentários. Oi, Vanessa! Maravilhosa! Boa noite a todas! Boa noite, meu amor! A gente vai desativar os comentários. E nós vamos focar no assunto curso e a aula que vocês vão ter de maquiagem. Gente, eu estou toda trabalhada na minha cartela. Olha que chique. Tá vendo, gente? Toda Rapunzel hoje. Fui fazer um evento top desde cedo. Meu relógio despertou hoje 5 da manhã. E eu não parei a semana toda. Vocês não imaginam entrar ao vivo todos os dias. Como fica, né? É o dia todo em função. É a mesma coisa quando eu passo desafio pra minhas alunas. A gente fica o dia todo em função de stories, desafio, um monte de coisa pra poder se organizar. Então foi uma semana de muito trabalho a Semana das Cores. Mas eu estou muito feliz. Porque hoje nós vamos finalizar a Semana das Cores. Eu sei que muita gente vai sentir saudade, né? Muita gente vai sentir saudade porque realmente, até eu, realmente, né? Todo dia ao vivo aqui conversando com vocês, tendo uma troca incrível. O meu modelo já está aqui, a dye, de pele bronze, pra gente fazer aquela make maravilhosa. Pode ter certeza que vocês irão amar. Vou estar usando paletas de cores quentes. Vou estar usando a paleta dela. E tem que botar aqui outono puro, outono. Todas as paletas aqui. Tudo bem direitinho porque eu vou estar mostrando... Ajuda ali ela, por favor, uma das paletas, as coisas... Que eu vou estar mostrando a cartela de cores. Vou estar mostrando tudo pra vocês o que eu vou estar utilizando nela, tá bom? Que é o outono escuro, onde nós fizemos o teste. Então vamos dar uma recapitulada aqui na Semana das Cores. Nós temos hoje a sétima aula aqui, ao vivo. Vocês vão ter sete aulas. A primeira aula foi como ministrar stories e melhorar os stories na internet, atraindo os clientes através da automaquiagem. A segunda, gente, a segunda foi dicas de como ministrar aula de automaquiagem. A terceira foi pele madura com colorimetria. A quarta foi maquiagem... Maquiagem... Utilizando círculo cromático. A quinta foi método sazonal. A sexta foi o teste do método sazonal, teste de coloração. E hoje a maquiagem do teste que a gente fez ontem. Então vai ser extraordinário. Tenho certeza disso. Vou estar fazendo aqui todo o passo a passo pra vocês. Bem lindo, bem maravilhoso. Tá? Vou estar fazendo o testezinho rapidinho aqui pra vocês saberem. Porque quer saber como faz o teste? A gente chega na cartela? Aula 6. Quer saber como a gente faz o teste? Aula 6. Veja. Quer saber como ministrar aula de automaquiagem? Quer saber? Aula 2. Quer saber como melhorar os stories? Aula 1. Tem tudo na Semana das Cores. Mas pode ter muito mais se você fizer parte do meu time de alunas e ser mentorada por mim por um ano com desafios, né? Aulas mensais chegam todo mês de 3 a 4 aulas na Hotmart. Quem fizer hoje, adquirir o curso hoje, já faz parte da mentoria que vai acontecer no dia 20. Já vai ter aula ao vivo comigo, já vamos conversar. Vai ter mentoria ao vivo e já vai fazer parte do desafio. É um ano coladinha, realmente. É um divisor de águas. É muita coisa que vocês irão aprender comigo. E aproveitem as primeiras 24 horas que tá com o pagamento facilitado no Pix, no cartão. Daqui a pouco eu já irei abrir as inscrições, porque na hora que eu abrir, gente, a gente vai botar no grupo. E o grupo tem mais de 2 mil pessoas num, 600 pessoas no outro. Nós temos 8 mil pessoas no Telegram. E na hora que a gente disparar, as 100 vagas irão, com certeza, acabar muito rápido. Então, seja uma das alunas, principalmente vocês que me acompanharam a semana inteira. Eu quero que sejam vocês, porque vocês estiveram aqui comigo o tempo todo. E eu quero que vocês sejam minhas alunas. Algumas eu até conheço já, de toda semana aqui. Quem já é, só vai aprender mais com a Semana das Cores, né? E muito mais com a mentoria, que já vai acontecer esse mês com o desafio bombástico que eu irei anunciar na mentoria. Então, vamos agora chamar a modelo e nós fazermos uma maquiagem top, maravilhosa, utilizando 100% Mary Kay. 99,9% temos aí, 0,1% que é o cílios e a colinha. E eu tenho certeza que vai ser incrível. Vamos começar, então, agora. Vou chamar a modelo, Dai. Pode sentar. Bota aqui a almofadinha. Isso. Olha, Dai, gente, já está com a roupa da cartela. Olha só que top. Vamos aproximar, tá? E a Dai está só com um lado pronto. Mostra aí, Dai, um lado. Toda trabalhada na base bronze, no blush Golden Copper, no iluminador Roney Glow, na sombra Shine Penny. Toda trabalhada aí. E nós vamos fazer essa pele maravilhosa e vamos utilizar cores da cartela dela. Ela vai ficar segurando assim, bem bonitinha. Vocês vão ficar, acho que melhor deixar aqui, né? Assim. Pra não cansar o braço. Daqui a pouco a gente, na hora que a gente usar, a gente mostra. Pra não cansar o braço. Ela está utilizando o preto, que é da cartela dela. O azul marinho é uma cor universal. Ela está utilizando. E ela está usando o dourado, que faz parte da cartela dela e combina e fica super chique, gente. Fica maravilhoso. Vamos agora, então, fazer o outro lado com a cor da cartela. Gente, eu sei a cartela dela, ó. Aqui, o azul marinho, ela está usando. Ela está utilizando o preto da cartela e o dourado, que faz parte da cartela escura. Essa aqui é a cartela de look. E aí nós vamos para a maquiagem. Não, o sorteio a gente faz terça-feira, os dois. O sorteio, gente, vai ter o outro. Onde a gente sorteou. E hoje a gente vai fazer o sorteio. Vou mostrar pra vocês como participar do outro sorteio. Terça-feira a gente faz os dois sorteios, tá? Da Ring Light. E esse aqui, gente, ó. Tá vendo? Esse aqui é a cartela de make dela. Então, nós vamos utilizar batom da cartela dela. Sombra da cartela dela, como a Shine Penny, que é parecida com essa aqui. A Cinnabar. Então, nós vamos utilizar cores que estão na cartela dela. Ó, o blush laranjinha, golden copper. Tudo que está dentro da cartela dela. Já que eu descobri ontem. Quem quer ver o teste, assiste a aula de ontem. Vocês irão ver tudinho, tá? Então, vamos começar passando o primer facial, tá? O rosto dela está dividido. Eu vou puxar bem pra vocês verem. Tá vendo? Bem de pertinho. Pra que vocês possam ver. Então, eu vou pegar o primer facial, tá? Chama aí, porque nós vamos começar agora. E eu quero ver dobrar o número de pessoas. Porque nós estamos com a maquiagem ao vivo no Instagram. E vocês devem chamar todo mundo. Bota no grupo. A Sabrina está ao vivo no Instagram maquiando. Avisa as amigas que, às vezes, no Instagram, ela não olha. E no WhatsApp, ela olha. Chama no privado. Ó, vou vim com o primer, tá, gente? Ó, primer. Primer aqui, ó. Facial, tá? Que vai suavizar os poros. Então, eu passo em tudinho nela, tá? Tudinho. Depois que eu faço isso, em pele bronze, eu não utilizo corretivo pêssego. Eu utilizo corretivo light bronze. Se o bronze dela fosse mais escuro, eu utilizaria deep bronze. Mas aqui, eu vou utilizar light bronze, tá? E aí, a Dye não tem muito olheira. Mas eu vou fazer aqui um pontinho de iluminação. Ó, um triângulo. E aqui, tá? Nós fazemos assim pra poder fazer um efeito lifting, né? Já assim, levanta o olhar e já suaviza as olheiras. É esse desenho aí, printa, pra vocês não esquecerem mais. Não é pra botar aquele corretivo triângulo que um dia eu ensinei. Sabrina, mas tu ensinou. Ensinei, mas já evoluiu. Maquiagem toda hora. Por isso a importância das mentorias. Por isso a importância de quem já foi aluna continuar. Né, gente? A gente tá deixando ainda aberta pras alunas que querem renovar. Ah, e pode renovar no pixie, no cartão, no boleto. As alunas muito maravilhosas, né? Várias renovaram. Então, quem é aluna e não renovou, continua comigo. Porque atualização é sempre. Ó, e aí nós vamos dar batidinhas. Porque é um ano, né, gente? E a assinatura, quando fizer um ano, aí vocês cancelam ou continuam, tá? A assinatura é diferente. Ela não vence assim um ano. No ano, vocês se formam, ó. Gente, só com corretivo, a Dai já ok, né? Vamos combinar que a Dai ajuda. Eu sei disso, mas tem que fazer a maquiagem direitinho. Mas que ajude. Olha, gente, o degradê dessa sombra. Eu vou ensinar vocês a fazer esse degradê perfeito. Vou puxar um zoom pra vocês olharem bem esse degradê maravilhoso. Tá? Vamos lá agora. Depois disso, eu vou pegar a base bronze W130. Nós, vocês viram ontem, que a gente fez o teste do pano prata e dourado. Colocamos o dourado na Dai. Assim, ó, bem de que nós falamos. Gente, vocês não elogiaram meu rabo de cavalo. Depois eu vou ficar bem aqui pra vocês me elogiar, vou botar nos comentários. Porque eu tô aqui, ó, que nem uma rapunzel hoje. Olha o dourado na Dai. E olha o prata na Dai. Vocês disseram que o dourado repete a cor que ela já tem. Então, ela é pele quente. Gente, fizemos os testes, né? E a gente descobriu ontem que ela é outono escuro. Né? E aí, com isso, nós vamos fazer a maquiagem na cartela dela de maquiagem outono escuro. Tá bom? Ah, tá. Aí, agora, eu vou pegar a base bronze e vou mostrar pra vocês como eu faço, tá? Então, nós estamos na base bronze. Aí, eu pego aqui, ó. E sempre testo aqui de forma que ela tenha que sumir. Tá, gente? Ó, sumir. Então, vamos lá. Pele bronze não usa corretivo pêssego. A Dai é um bronze mais claro. Então, a Dai irá utilizar o light bronze. Se ela fosse um bronze mais escuro, 150, 160, a gente usaria o deep bronze. Tá? Não utilizamos corretivos hielo, corretivo claro em pele bronze. Eu estou falando especificamente pele bronze que vocês tiveram em todas as aulas. Então, a gente vai falar tudo de pele bronze. E aí, vamos dando batidinhas, ó. Tá? E aí, nós vamos depositar essa base maravilhosa. Gente, não tem outra base pra poder, né? Passar em pele bronze, a não ser da Mary Kay, que dá simplesmente uma pele mais que perfeita, tá? Ó, e aí eu dou batidinhas aqui e já tô fazendo a pele dela e já vai ficando, ó. No início, ela fica assim um pouquinho alaranjada. Daqui a pouco faz uma adaptação perfeita, porque ela simplesmente se adapta ao tom da pele e traz naturalidade. A Dai, ela tá um pouquinho bronzeada. Depois que ela, lá pra abril, maio, se eu maquiar ela aqui de novo ao vivo, que ela sempre trabalha comigo, provavelmente vocês vão ver ela na 120, porque a Dai muda de cor mesmo no verão. Ela já foi até 100, né, Dai, no inverno, né? A Dai já chegou a ser até bronze W100, gente. Por isso, a importância de vocês falarem isso pras clientes e vocês, ó. No verão, dá uma mudadinha da base se vocês bronzearem e pegar um sol. Olha que lindo, gente. Mostra a pele de perto aí pra mostrar, Dai. Olha que top. É muito linda. Aí, vamos agora dando batidinhas aqui com a espondinha, só pra fazer um acabamento mais top ainda. Ó. E aí, faço isso, esponja úmida, pronto. Agora, vamos para o contorno, tá? E eu vou utilizar os contornos, gente, que estão na promoção, que eu sei que essa palete aqui é tudo. E vocês precisam saber usar o contorno corretamente. Eu acho que vai ajudar muito. Eles estão com valor super em conta, tanto a palete, quanto o glazed, quanto os blushes, quanto também o contorno cocoa, que é específico para pele bronze, tá? Na pele bronze, vocês não vão colocar o contorno late. Nunca, sempre, vocês vão utilizar o contorno cocô. Então, é ele que a gente vai usar aqui hoje. Faz assim, tira o excesso sempre. E aí, vou vir aqui, ó, e dar batidinhas, ó. Batidinhas. Costeleta do cabelo, dois dedinhos antes, tá bom? Batidinhas. Eu vou dando batidinhas, ó. Dando batidinhas. Dois dedinhos antes, eu paro. E eu vou depositando. Olha que tudo, gente, ó. Deposita. E olha aí. Olha a mudança que aconteceu, gente. É tudo. Nada, até hoje eu dei uma palestra e eu falei na palestra, né? Nada de vir aqui e esfregar esse contorno. Porque se vocês esfregarem o contorno, vai manchar a pele. Quem nunca, né, gente, manchou a pele? Até vou fortalecer aqui um pouquinho esse lado. Pra ficar bem contornadinho. Que eu quero a dye super contornada hoje aqui. Mostra um lado, mostra o outro. Dye, olha lá, gente. Tá? Então, sempre foquem em fazer essa batidinha da costeleta do cabelo. Vem em direção ao lábio superior, dois dedinhos antes, tá bom? Então, ensinem a cliente a ter uma medida. Pra que o contorno não fique um em cima, outro embaixo. Tá? Fazendo isso agora, nós vamos para o iluminador. Deixa eu só fazer o nariz dela aqui. Antes, ó. Desde o início. Botou o olho, né? Aqui. Ó, desde o início. Olha só o nariz agora que eu vou construir. Olha esse nariz, ó. Eu peguei e fiz isso aqui, ó, gente. Mary Kay. Virei pro rosto dela. Fiz assim, ó. E fiz assim. Ó. Tá vendo? Aí, agora, o outro, ó. Assim, ó. Olha o que vai acontecer aqui. Olha lá, gente. Olha o nariz que eu fiz. Neste momento. Aqui. E aqui. Vocês têm noção disso, gente? Olha só como é que ficou com um simples pozinho. Ficou muito lindo. Agora, vamos para o iluminador, tá? O iluminador que eu vou usar é o Honey Glow. Honey Glow, tá? Deixa eu só colocar aqui também, que eu não coloquei na testa, que eu não fiz o 3. Aqui, ó. 3. Que aí já fica pronto o contorno, a gente vai pro iluminador. Ó. Olha aqui, gente. Que top. Aí, agora, vamos para o Honey Glow. Usei o Cocoa pra contornar iluminador e o mesmo pincel. Só dei uma limpadinha aqui no lencinho, tá? Então, pincel 3 em 1. Ó, pontinha do nariz. Olha lá, gente. Gente, esse iluminador Honey Glow. Vou pegar aqui na frente de vocês. Olha aqui. Iluminador Honey Glow, ó. Tira o excesso. Centro da testa. Olha só. Lábios pra poder aumentar. Eu amo esse iluminador. Lábios pra poder aumentar. E ossinho zigomático pra poder realçar. Olha isso aqui. Gente, que tudo. Que tudo. Tão vendo aí? Específico pra pele bronze, gente. Então, vocês vão anotar. Tão com papel caneta na mão? Tão enviando pras clientes de pele bronze? Olha que top que ficou. Fazendo isso, vamos agora pro blush específico da cartela dela. Quando a gente acha a cartela, ó, eu utilizei um iluminador igualzinho o Honey Glow, ó. Né? Agora nós vamos para o blush da cartela dela. Eu vou utilizar o laranjinha, tá? Porque eu descobri a cartela dela ontem. E nós vamos usar o Golden Copper, tá? Então, sorrisinho na Dai aqui, ó. E vamos dar um ar de saúde com um tom mais terroso, ó. Subindo. Olha lá, gente, que tudo. E essa pele é 100% Mary Kay. Vamos agora colocar... Vamos colocar agora, selar a pele dela. E eu vou selar com pó translúcido, tá? Pode selar com pó acetinado também, mas eu vou selar com pó translúcido hoje aqui. Tá, ó. Então, vou pegar aqui, tiro. Excesso. E eu vou fazer a sobrancelha e vou ativar os comentários só pra ver vocês falando dessa pele. O que a gente acabou de fazer com toda facilitada. Com toda facilitada, não. Com toda... Facilidade. Facilidade. É muito tempo ensinando hoje, gente. Muito, muito, muito tempo. Ativa os comentários aí, Dai. As palavras já estão até trocando. Que hoje eu ensinei. Olha, Dai. Ó, o modelo. O que vocês acham, gente? Estão gostando? Vamos então pro True Brow. True Brow, True Brow. Tava com ele na mão. Ah, tá aqui. Agora nós vamos... Pode usar em todas as peles, sim, tá? Desde que seja com pincel. E pode usar o pó acetinado. Na 180 e na 170, usem o pó acetinado, tá? Pó escuro acetinado, tá bom? Ela é bronze W130, tá? E aí eu vou, ó... Vim e preencher aqui a sobrancelha da Dai com True Brow aqui. Olha isso aqui, gente. Vamos esfumar agora. Pra deixar bem natural aqui. Principalmente o canto interno. Olha lá, gente. Olha aqui tudo que ficou. E agora nós vamos nos olhos, tá? Nós vamos nos olhos. E se prepare que agora vai ser bombástico, tá? Sim, pode usar esse blush que é bronze W100, tá? Aqui nós estamos fazendo na cartela, tá bom? Na cartela aqui, tá? Nós vamos fazer na cartela. Eu vou repetir pra quem chegou agora, que teve muita gente que chegou agora. Vou repetir tudo que eu usei pra vocês entenderem. Vamos lá. Ontem nós fizemos o teste na Dai. Recapitulado e vai ser bom pra todo mundo, tá? Bom pra todo mundo recapitular. Olha, gente, como eu tô. Quem não me viu ainda... Quem não me viu ainda, estou assim pro lançamento do curso mais completo do Brasil. Porque eu vou abrir as inscrições agora. Daqui a pouco, pagamento facilitado. Pix, cartão de crédito. Em 12 vezes. Não precisa comprometer o limite do cartão. Top demais. Um ano. Curso profissional com três certificados. Certificado de maquiadora profissional. Certificado de consultora de imagem. Especialista em coloração na maquiagem. Já, já. Vocês vão saber. Então, ontem nós fizemos as cartelas aqui. Escolhemos as cartelas. Vocês viram, né? Eu deixei a luz natural aqui. E a gente fez as cartelas. Fez pano do prato dourado. Usamos card de bocas também. Usamos também os paninhos. Usamos os card de bocas pra fazer todo o teste de coloração nela. E nós escolhemos juntos. Fiz o contraste também dela. Fiz tudo, gente. E nós utilizamos e vimos que a dye é outono escuro. Aí, hoje, é a maquiagem do outono escuro. Então, a cartela dela de maquiagem é essa aqui. E a cartela dela de look é essa aqui. Então, ela tá com um blazer azul da cartela. Está com a blusa preta da cartela. Está toda no dourado. E nós vamos utilizar as cores que estão na cartela dela. O que eu utilizei aqui? Eu utilizei cocoa, honey glow e golden copper, tá? Ela é bronze W130. Eu utilizei golden copper como blush, honey glow como iluminador e o cocoa como contorno. Usei o light bronze como corretivo. Pele bronze, nós não colocamos pêssego nem hielo. Light bronze pra base bronze W100, bronze W110, 120, 130, 140. Começou a 150, vai pra deep bronze. Então, é algo que vai ajudar muito vocês pra vocês não acinzentar a cliente, tá? Então, eu tô ajudando aqui com dicas que vai ajudar vocês na hora dos atendimentos. E é isso que eu ensino as minhas alunas. Tô sempre juntinho, mentorias mensais, desafios, pra que elas possam se lançar e se sentir segura. Então, venha fazer parte do meu time de alunas já, já. Vamos continuar aqui que agora eu vou fazer o degradê nos olhos. Vamos botar, dá bem aí no zoom e vamos começar. Primeira coisa que eu vou fazer, gente, tá? Eu vou selar, selei, já selei, né? O olho também aqui, ó, selei tudinho. Agora nós vamos no primer de sombras. Sempre utilizando o primer de sombras, gente. Manda aí que agora eu vou ensinar os olhos. Pensa naquela amiga que não consegue fazer um olho degradê, utilizar as cores. Nós vamos utilizar agora aqui. Envia pra ela que ainda tem todo um olho pra prender. Bastante coisa. Então, eu vou pegar primer de sombras, tá? E vou colocar aqui, primer de sombras. Ó. E aí eu vou vim com a paleta de cor aqui da Dai, né? Que é o Cinnabar. Então, coloco e vou no Cinnabar. Então, eu vou vim aqui, ó. Tiro o excesso, pincel super esfumado, toca no ossinho e vem com movimentos circulares. E eu deposito mesmo o Cinnabar, tá? Ó. Coloco e venho em movimentos circulares, gente. Olha aqui tudo. Olha como começa o degradê aqui, que a gente vai fazer um degradê maravilhoso. Olha aqui tudo. Ó. Fazendo isso, ó. Tá vendo? Olha o esfumado. Já gostei aqui. Já fazia um delineado gatinho. Um batom vermelho acabou pra mim. Daí já tá pronta. De tanto que eu gosto dessa sombra Cinnabar e eu acho que fica chique, maravilhosa. Mas como a gente quer usar hoje aqui nas cores, vamos utilizar o Honey Glow, que é da paleta dela de cores, né? De iluminador da paleta de cores. Como, Sabrina? Porque aqui, ó, tá dizendo iluminador igualzinha a cor do Honey Glow, tá? E aí nós vamos colocar no canto interno. Deixa eu colocar um pouquinho de primer na pálpebra, pra poder fixar bem as sombras que eu tô colocando. E aí eu vou vim, ó, e vou fazer isso aqui, gente. Olha aqui. Olha o Honey Glow, gente. Além de iluminar, ó, a pontinha do nariz, olha o que que ele faz aqui. De tudo. E eu sei que tá com o valor super em conta. Olha só. Depois que faz isso, vem na Shine Penny. Shine Penny, né, vamos dizer que seja essa aqui, ó, parecida, né? Uma mostardinha, douradinha. Nós vamos utilizar a que tá na paleta dela, porque a gente achou a paleta de cores, então... Ó. E aí eu venho e... Ó. Vou depositar aqui e vou fazer aquele degradê. Olha que tudo, gente, ó. Então ficou mais clarinho e quando chegou no meio, o que aconteceu? Ficou mais degradê, porque eu tô utilizando cores próximas, como se fosse cores análogas do círculo cromático. Uma do ladinho da outra, tá bom? E agora nós vamos fazer um cantinho escuro. E aí eu vou no Onix, que o Onix faz parte da cartela, ó. O pretinho faz parte da cartela dela de cores. Então eu venho com o preto, boto bem no cantinho aqui, ó. E esfumo. Olha, gente. Esfumo aqui o cantinho do olho dela. Pode abrir? Olha como fica lindo, gente. Tá vendo? Então, é isso que... Agora a gente vai fazer delineado. Vamos fazer todo... Cílios postiço. E tá pronto o olho. Com essa simplicidade. Sem enrolar um passo depois do outro. E aí eu vou pegar só o Rony Glow pra iluminar um pouquinho aqui. E pra iluminar um pouquinho aqui. Olha isso, gente. Que tudo... Tá vendo? Tudo demais lindo. Deixa eu pegar um pouquinho de sinabá aqui. E colocar aqui. E colocar no outro também. Tá igualando, né? Nós temos que igualar. Fazendo isso agora, nós vamos para o delineado. Esfumado embaixo, delineado. Então, vamos lá. Eu vou pegar esse pincelzinho aqui, que é o pincelzinho de esfumar. Tá? E vou pegar o primer de sombras. Por quê? Porque se eu não colocar o primer de sombras, a sombra pode descer. Então, vamos vir aqui. Ó. E aí eu venho o primer de sombras aqui. E aí eu pego o sinabar. Sinabar. Olha que tudo, gente. Ó. E sinabar. Tá vendo? Aí agora vamos com o lápis preto. Outro lápis preto, eu esqueci. Embaixo, só em cima. Vamos com o lápis preto e vamos... Ó, lápis preto retrato, que está na promoção. Lápis mais macio. Não existe, né, gente? Então, ó. Bem rente aos cílios. Não vou fazer delineado gatinho. Vou fazer um delineado bem comum, bem fácil. Todo mundo consegue fazer. E no meu ponto de vista, fica super chique. Ó. Deixa eu fazer assim pra mostrar pra vocês. Aqui. Nave o olho. E eu sujei ali. O que a gente faz quando suja? Eu sujei um pontinho ali. E é lápis. Tem que tirar agora, neste momento. Vou tirar aqui. Tirou. Ainda bem que não secou, né, gente? Se seca, não dá mais pra tirar. Se fosse máscara de cílios, a gente esperaria um pouquinho. Peraí meu pincel super esfumado. Aqui, botar sinabar. Que saiu um pouquinho. Fiz isso. Agora eu venho com o pincelzinho de sombra, o pincelzinho chanfrado. O pincelzinho chanfrado. De ladinho. E aí eu boto o pretinho, ó. Tiro. E esfumo aqui a beirinha. Tem que pegar depois o meu porta-pincel. Todos os meus processos vão estar aqui. Um cinza, porque tá faltando o pincel aqui. Porque tem um... Esse aqui eu uso dois. Só tem um. Olha lá, gente. Tá vendo? Eu tenho que ter mais de um pincel, gente. Por quê? Se eu tenho só um, eu sujei de preto. Aí eu quero de novo. Eu utilizo bastante pincel. Pincel de ó... Olha só esse olhão que eu fiz na DAE em pouquíssimos minutos. Ativa os comentários aí pra gente poder ver umas dúvidas, tudinho. Tá na mala. Ah, onde tem meus pincéis aquele porta-pincel cinza? Na grande ou na pequena? Gente, tô. Gente, vocês estão tendo noção aqui da maquiagem que a gente tá fazendo aqui? Que maravilhosa. Estão tendo noção da maquiagem mais que top? Usando 100% Mary Kay. Tá linda. Já é linda. Ficou mais linda, não é, gente? Muito rápido. Prático. Dá pra botar essa maquiagem numa sessão de maquiagem? Numa aula de automaquiagem? Claro. Vocês viram a simplicidade. Muito, 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 muito fácil. Aí agora eu vou colocar, ó. Nem botei lápis embaixo, tá? Nem botei. Porque a maquiagem tá tão marcante ali. Que a gente não precisa... Só o esfumadinho. Vou colocar aqui, né? Porque a Day tem os cílios, então vão... Olha isso aqui, gente. O cílios dela tá batendo aqui também, né? O cílios dela de baixo é o meu de cima. Olha que top, gente. Tá vendo? E aí agora eu vou colocar... Em cima também. Vou colocar aqui, ó. Vou esperar secar. Então, se está... Vamos colocar. Coloca, coloca, coloca bastante. Se não for colocar cílios postiços. Ó lá. Tá? Pode ficar assim. Se não for colocar cílios postiços. Vou colocar cílios postiços, Sabrina. Como é que a gente faz? Deixa eu pegar os cílios. Vou mostrar um pouquinho. Só um. Ó, vou colocar o cílios postiço. Coloco bem aqui o cílios postiço. E aí eu coloco colinha, tá? Venho assim com a colinha. Abro. Cadê a colinha da... Pega a colinha. Abro a colinha da Fruits Kiss. Ó. Coloco aqui na barrinha e espero. Tá? Espero. Obrigada, Vanessa. Ficou fácil, né? Da maneira que eu ensinei, né? Pode substituir a sombra. O importante é vocês utilizarem a técnica, tá? Pode utilizar outra sombra, sim. E aí, olha aqui, gente. Tá vendo? Espera um pouquinho da liga. Se vocês forem colar agora ali, não vai colar. Tem que esperar isso aqui ficar quase transparente, tá bom? Então, vamos esperar um pouquinho aqui pra gente poder ensinar. Quanto isso, vamos utilizar um batom quente nela. Nós vimos ontem nas boquinhas. Nas boquinhas. Deixa eu só pegar aqui a boquinha, gente. Porque ontem a gente viu aqui a boquinha e que esse batom ficaria bem nela. Ó. Esse aqui... Não, mas se ela sobra aqui um pouquinho aqui. Tá lá também no... Dentro do material que eu vou utilizar. Gente, então eu vou pegar aqui, ó. E vou passar o batom. Esse aqui é um... É um vermelho bem quente, tá? Bem quente. E eu tô amando utilizar ele. Mate, maravilhoso. Eu estou com ele. E eu acho que é um batom que vocês vão vender muito se vocês utilizarem. Porque é um vermelho muito chique, no meu ponto de vista. Muito, muito chique. Ó lá, assim. Ó. E aí... E aí... Ó, é só... Tá vendo? A gente fez o testezinho ontem e viu que esse aqui harmoniza muito mais que ela é uma pele quente, tá? Ela é uma pele quente, tá bom? Olha que top. Olha só, gente. Que maravilha, né? Então, vamos lá. Quais as sombras que eu estou utilizando aqui? Que eu vou botar os cílios agora. Pode fechar o olho. Cinnabar. Honey Glow como canto interno, iluminador. Shine Penny no meio. E Onyx pretinha no cantinho. Quem quiser escrever aí pra ajudar, tá bom? E aí... A marca que eu tô usando de cola é da Freud's Kiss. E os cílios não tem marca da AliExpress, tá, gente? Comprei aquelas bandejinhas de cílios, tá? Que vocês também podem comprar na Shein, Igual Express, lojinha de make. Não tem marca. Vem assim sem marca. Então, não tem como eu indicar pra vocês. Agora eu vou pegar a pinça. Pinça tá aqui? Deixa eu deixar a pinça. Agora eu vou pegar a pinça, os cílios postiços e vou mostrar pra vocês como nós fazemos. Tá? Pra vocês poderem ver que top. Boto um, né? Aqui. Ó. Então tá aqui, tá, gente? Ó. Tá? Candy Red, o batom que eu utilizei. Deixa eu ficar segurando aqui o Candy Red. Deixa eu fazer aqui pra vocês poderem ver. E vou desativar os comentários pra não ficar na frente, tá? Candy Red, tá? Daqui a pouco eu já repito todo. E a live vai ficar gravada. Vou repetir aqui pra vocês. Não vai ficar gravada no YouTube, aqui no Instagram não, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Mas vamos ver aqui os cílios ao vivo comigo? Olha isso aqui, ó. Sempre a gente vai botar assim na frente do nosso rosto com o olho aberto. Abre o olho, Dai. Ó. E a gente vai ver que fica bem no tamanho do olho da Dai. Tá? Quando sobra, os cílios vêm até aqui, a gente conta os tufinhos e corta o canto externo. Então eu vou vir aqui e vou encaixar, ó. Primeiro eu encaixo o meio. Aí depois eu encaixo uma ponta. E depois eu encaixo a outra ponta, ó. Bem rente. Bem rente aos cílios verdadeiros. Pode abrir? Tá pronto, tá, gente? Ó. Colocou os cílios. Aí agora essa colinha branquinha, ela vai ficar colando. E aí daqui a pouco eu venho com a máscara de cílios, depois fica bem coladinha. E faço assim, ó. Pra unir os cílios pro estiço. Ó lá, gente. Que tudo que fica. Com os cílios dela, tá? Vamos dar uma repetida em tudo? Porque tem gente que chegou depois pra gente poder saber aqui. O que que eu utilizei? O batom Candy Red, que é esse emate efeito pó. Utilizei a sombra Cinnabar. A sombra Shine Penny. O iluminador, o Honey Glow nela, também utilizei como sombra. Blush Goldé Copper. Utilizei também o Cocoa. E utilizei no cantinho externo a sombra Onix. Foi só isso que eu utilizei e deu um resultado incrível. A Dai vai modelar aqui. Olha só a gente mostrando. Bota assim com batom que tem gente que vai printar. E aí eu já também vou falar com vocês mais coisas. Vou mostrar o e-book. Vou mostrar como é que participa do sorteio. Sabrina, eu estou precisando de uma ring light. Então fica aí que vai ter o sorteio de uma ring light. Eu vou falar pra vocês como vocês vão pegar o e-book. Tem dois e-books de cliente e o e-book de colorimetria. E eu vou mostrar pra vocês. Mostra aí. Faz uma pose bem linda que eu vou encerrar aqui a aula. E vou falar com vocês agora. Muito importante. Nós vamos agora, tá, gente? Nesse momento, já abrir as inscrições do curso, tá? E aí eu vou estar abrindo as inscrições do curso. Eu vou esperar aqui pra gente poder enviar o link. E a Dai vai mostrar aí pra vocês o que a gente utilizou. Olha que top, gente. Tá vendo? Nós vamos abrir as inscrições do curso agora. Neste momento. Neste momento, nós vamos abrir as inscrições do curso. Tá? Tá aqui? Neste momento, nós vamos abrir as inscrições do curso. E todo mundo vai receber o link do grupo agora. Com todas as informações. São dois textinhos. Leiam tudo com atenção. Obrigada, Dai. Muito obrigada. Arrasou demais. Deixa eu abrir os comentários e falar com vocês aqui. Porque neste momento, vocês podem fazer parte do meu time de alunas. Neste momento. Tá? Já enviou o link? Enviou agora o link para o grupo, tá, gente? Agora, Sabrina. Pode mandar aqui o celular? Um celular para eu mostrar o meu Instagram, onde está a Nabil. E aí, nós deixamos o link, tá, gente? Nós deixamos o link. É. Ó, nós deixamos o link. Rapidinho aqui. No Instagram. Ó. Aqui na bio, tá, gente? Deixa eu mostrar para vocês. Sabrina, eu não estou no grupo e quero adquirir o curso agora. Aqui, ó. Na bio, tá? Tá aqui. Tá lá valor. Tá tudo direitinho. Só clicar na bio. Isso aqui é bio do Instagram. E aqui tem um linkzinho. Vocês vão direto para lá. Gente, o curso está com pagamento facilitado. De R$97,00. O curso é R$997,00, né? A vista. Só que a gente facilitou em 12 vezes, no mínimo 12 vezes, assinatura mensal. De R$97,00. Sem comprometer o limite do cartão. E sem comprometer o limite do cartão de crédito de vocês. Então, vai entrar como se fosse uma assinatura mensal. Igual a Netflix. Igual a Smart Fit. Uma assinatura mensal para vocês poderem fazer parte da escola de maquiagem. Do curso mais completo do Brasil. E aí, depois o material vocês podem adquirir. Exclusivo. A gente vai dar um super desconto. Sem frete. Então, se vocês, tá? Se vocês querem fazer parte do meu time de alunas. Obrigada, Andressa. Obrigada, tá? É só ir lá, tá? É só ir. Vocês podem entrar nesse link. E quem não está no grupo. Quem quer fazer parte do grupo. Quem quer receber todas as informações. Sabrina, eu não tenho. Eu quero as informações antes do curso. Então, vocês vão, ó. Vou botar aqui rapidinho para vocês poderem ver. Obrigada, Vanessa. Você é minha aluna, né? Ó, vocês podem adicionar o 21 9 8 5 0 5 4 8 3 7. Para todas as informações. 21 9 8 5 0 5 4 8 3 7. É 12 vezes de 97. Vocês têm um ano para se formar. Mentoria ao vivo. Tá? Mais de 50 aulas gravadas. Acompanhamento e assessoria através do WhatsApp. Tá? Obrigada, Vanede. A Vanede falou. É o melhor curso do Brasil. Obrigada pelo carinho, gente. Tá? Essa live vai ficar gravada. Nós vamos subir para o YouTube. Vai ficar gravada aqui. E nós estamos, hoje ainda, colocando no grupo. Tá? O e-book. Gente, está comprando aqui todo mundo. Um atrás do outro aqui, ó. Né? Estou só vendo aqui, subindo aqui. Todo mundo adquirindo o curso mais completo do Brasil. E eu tenho certeza que quem for fazer, né? Vai amar. Quando vocês adquirem em PIX e quando vocês adquirem em boleto. Como funciona, Sabrina? Então, a gente facilitou em PIX e em boleto. E se... Ah, quem comprou agora, ó. A Kelly disse que acabou de comprar. Kelly, tu que comprou agora, meu amor. Não esquece de entrar em contato com esse número. Comprou, entra em contato com esse número. Sabrina, acabei de adquirir. Porque eu e o Juan estamos aqui. Nós vamos responder vocês e botar na lista de transmissão das alunas. Porque quem adquirir hoje já vai fazer parte da mentoria. E do próximo desafio já vai ter acompanhamento e assessoria através do WhatsApp. Então, vocês precisam nos avisar que compraram, tá bom? Comprou, chama a equipe. Qual é o número da equipe? 21-98505-4837. Esse pagamento facilitado de PIX e boleto ficará disponível por 24 horas. Sendo que são 100 vagas, tá? Sem vagas. São 12 vezes de 97 reais. Igual uma assinatura mensal. Igual a Netflix, igual a Smart Fit. Paga por mês sem comprometer o limite do cartão. Por quê? Porque o curso custava 997 à vista e 1.200 e pouco a prazo. E aí descontava uma vez só da aluna. E muitas vezes ela não conseguia, né, gente? Ela não conseguia adquirir. O material não está incluso no curso, tá, gente? O material vocês precisam adquirir. Esse sem o material incluso, tá? O material não está incluso no curso. Vocês podem comprar com pagamento facilitado. Depois é só se informar. E aí tudo tem essas cartelas, tudinho. O material não é incluso, tá? O boleto, vocês recebem todo mês o boleto da Hotmart pra poder pagar. E aí eu botei o número aqui e vocês podem entrar em contato pra ter todas as informações. Que vai ser muito melhor. O que a gente vai fazer agora? Esses e-books nós vamos colocar no grupo. Pra vocês poderem pegar, tá? O e-book a gente vai colocar no grupo, no grupo. Quem não está no grupo, adiciona o número que está aqui. 21-98505-4837, tá? Todas as informações. Você apresentou com dúvida? Quanto tempo? Quantas vezes? Tudo é nesse número. 21-98505-4837. Que vai ser muito melhor a gente dar esse atendimento pelo WhatsApp pra te poder tirar todas as tuas dúvidas. E agora eu vou mostrar pra vocês um post que vocês vão marcar todo mundo para poder concorrer a Ring Light, tá? Que nós vamos sortear meio-dia, terça-feira. Como essa? Olha quanto presente, gente. Tá? Quem tem dúvidas de como funciona, adiciona o número e pergunta, tá, gente? Ó, esse... O boleto é todo mês vai chegar um boleto pra vocês, tá bom? Essa Ring Light aqui a gente vai sortear na terça-feira. Como, Sabrina? Como? Como eu posso pegar... Ó, vocês vão... Tem esse post que eu vou postar. Já está postado esse post e vai entrar agora, né? Ó, esse post... Já era bom botar. Porque eu vou encerrar. Já era bom colocar. Pode colocar aqui. Pega o celularzinho esse aí. A gente vai colocar esse post... Ai, no meu celular. Esse celular. Isso. Então, gente, a gente vai colocar, tá? O curso não é vitalício, tá? Gente, é R$97,00 por mês. O curso, ele pra formação é 12 meses. E todas as dúvidas, pode adicionar o número, tá? Fica mais fácil de eu poder ensinar vocês, tá? O número do grupo, onde tá? Aqui no cantinho, gente. Perto dos comentários. Estão duas bolinhas verdes. Esse número aí. 21-985-05-4837. Adiciona. Corre, gente. Corre, corre, corre. Adiciona o número, porque, ó. Eu tô vendo um... Um numerozinho. Eu queria mostrar pra vocês aqui, ó. Não para de subir. Pessoas comprando. E com certeza vamos chegar a 100 muito rápido. E aí eu vou ficar com as minhas 100 alunas cuidando e mentorando elas, tá, gente? Pode ser boleto ou pix só agora. Nas primeiras 24 horas, dentro das 100 alunas. Cris Maravilhosa já é minha aluna. Várias são minhas alunas. A Conceição é minha aluna já. Tô dentro. A Cris é minha aluna. Um monte de gente. Quanta aluna maravilhosa. Não esquece de dizer que comprou. Adiciona o número, ó. Não para. Um atrás do outro, gente. Vocês são maravilhosas. E eu tenho certeza que vai ser incrível essa turma, junto com a outra turma que eu já amo demais. Nós temos duas turmas maravilhosas. Vai esgotar muito rápido mesmo, Cris. A Cris, minha aluna, top, vai fazer live comigo semana que vem. Nós temos também a Carla e a Suzy, que vai fazer live comigo. Isso. É só... É, mas aí eu tenho que botar aqui direitos autorais do YouTube. Só a Bum, 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 tá? Já garantiu a vaga também a Claudinha, tá, gente? Então, vamos lá. Pix e boleto dentro das 20... Ah, Georgina, minha aluna, que já foi, já se formou, tá, gente? Então, o curso é realmente o melhor curso do Brasil. Obrigada, Kelly, obrigada. Depois eu tenho que dar a resposta pra Kelly, que ontem, 10 horas da noite, eu e a Kelly estávamos conversando. Não é, Kelly? Eu estava tirando as dúvidas da Kelly. Gente, o curso, todas as dúvidas pra vocês adquirirem, no número abaixo, tá? O material, ele é a parte, é dividido em 12 vezes pras alunas. E é 197, tá bom? O material, tá? Como faço pra salvar o número? Adiciona o número aí, 21-985-054837. Só copia o número, depois adiciona no WhatsApp e chama. Chama aqui ali, ó. O Rua tá ali, respondendo todo mundo no WhatsApp. E nós vamos responder vocês já, já, tá? Então, adiciona aí o número, 21-985-054837, tá? São 12 meses para a formação. 12 meses. O link está na bio. Me dá o teu celular, não tem o do Jonas? Chama o do Jonas ali pra entrar no meu... Deixa eu mostrar aqui na bio, rapidinho. Entra no meu Instagram aí, dá, e bota na bio pra mostrar. Como é que eu faço pra comprar o curso, Sabrina? 12 meses. Ó, as minhas alunas estão me ajudando, né? Vão lá no meu Instagram. Vai no meu Instagram. Tá aqui, ó, gente, na bio. Aqui tá o meu Instagram, ó. Desliguei um pouquinho essa aqui, que não dá pra mostrar as luzes. Isso. Esse aqui é o meu Instagram. Aqui tem um linkzinho. Vocês clicam e vai tá lá, 97 por mês. Esses 97 por mês é, no mínimo, 12 meses. Quando chegar 12 meses, vocês cancelam a assinatura. Porque é uma assinatura, igual a Netflix. A assinatura paga pra fazer parte da escola. 97 não vai comprometer. São de 3 a 4 aulas por mês. Mentoria ao vivo. PDFs gratuitos. Desafios. E assessoramento no WhatsApp. Vocês são 3 certificados. Certificado de marcadora profissional. Certificado de consultora de imagem. E certificado de especialista em coloração na maquiagem. Então, é o mais completo. Ensina a gravar. Editar vídeo, maquiagem noiva, maquiagem debutante, né? Olhos Fox Eye, olhos pretos, cut crease, como cobrir vitiligo, maquiagem oriental, maquiagem pele negra, pele negra retinta, maquiagem homem. Por que que eu anuncio o curso mais completo do Brasil? Porque eu fiz todas as aulas em um único curso. Como gravar stories, como editar vídeo, como gravar vídeo. Tem tudo em um único curso, tá bom? Eu amei estar com vocês. Obrigada, obrigada, obrigada. Foi maravilhoso, tá, gente? Maravilhoso demais o pagamento. O material tem muita coisa que ele já tem pra download. Por exemplo, essas cartelas, vocês podem fazer download. Mas tem um material que é exclusivo da Luna, que ela tem que comprar. E esse material vocês podem fazer parcelado, tá bom? Esse post aqui, que tá aqui, ó, inscrições abertas, vocês vão comentar no meu feed. Comentar muito, 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 porque vai ter um sorteio terça-feira, quem mais fizer o comentário. Como é esse comentário, Sabrina? Vem fazer o curso mais completo do Brasil. As inscrições estão abertas. Olha o link dela na bio. O link tá na bio. Vocês vão concorrer a uma ring light. Então, vocês têm duas chances. Quem ontem fez na bio de ontem, escreveu no flyer de ontem, tem como. E quem fez no flyer de hoje, vai ter também. Então, comentem muito nesse flyer aqui, tá bom? Super beijo agora, ó. Vamos pro WhatsApp e vamos responder as minhas alunas maravilhosas e queridas, que eu amo, porque o meu time vai crescer mais 100 alunas. Muito obrigada pelo carinho. Eu amei estar com vocês na Semana das Cores. Foi incrível. Obrigada, alunas, que tiveram comigo. Vocês são maravilhosas. E sejam bem-vindas às novas alunas. Beijo grande e fiquem com Deus.